E ela vai começar hoje falando de um cantor brasileiro que foi contratado para o Réveillon do português Cristiano Ronaldo. Exato. Do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Adoro o sotaque, que ele já incorpora aquele sotaque português. Vamos lá então, porque quem foi esse cantor? Quem foi? Luan Santana. Luan Santana tá com a bola toda, viu? Foi convidado pelo próprio Cristiano Ronaldo. O Cristiano fez aquela, deu aquela ligação pra ele. Dizem por aí que tem coisa assim, tem há pouco tempo que o Cristiano Ronaldo ligou pro Luan Santana pra convidar o Luan pra se apresentar na festa de Réveillon da família. Eles passaram o Réveillon na Ilha da Madeira, em Portugal. E aí juntaram, reuniram toda a família. Só que tinham uma coisa interessante nesse final de ano, especial na verdade. Era aniversário da Maria Dolores, a mãe do Cristiano Ronaldo. E a mãe do Cristiano, o Hernani, ela é muito fã do Luan Santana. Ela tinha um sonho de conhecer o Luan Santana. Aí o CR7 foi lá, contratou o Luan Santana pra cantar pra eles. Luan, inclusive hoje pela manhã ainda tava lá por terras portuguesas. Pra que ter pressa pra voltar? Pra quê, né? Meu homem tá bem, né? Tá bem. Agora, um detalhe nessa história. É que além do cachê, que não deve ter sido um cachê barato, venhamos e convenhamos, vindo de Cristiano Ronaldo, deve ter sido um belo de um cachê, não ficou só por aí. Teve um presente muito especial que o Luan Santana recebeu diretamente das mãos do Cristiano Ronaldo. Quer ver o que foi? Não vou nem contar. Vamos ver o vídeo, porque ele gravou esse momento recebendo esse presente. Quero ver o que você vai achar. Pelo amor de Deus, cara. Você vê que é meu primeiro, né? Primeiro o Rolex. Não, meu Deus. Que momento. É caro. Das mãos do homem, rapaz. Aí, ó. Que legal, cara. Obrigado, obrigado. Nossa, primeiro, viu? Tem que pôr ele agora. É um terar uma... Ele diz que não tinha nenhum bolso, só não tinha nenhum Rolex. Por favor, por favor. Aí, ó. 432 mil reais. Tá bom pra você? Eita! Bonitão o relógio, né? Que isso. É uma joia. É uma joia. Tá bom. Bela surpresa, não é não? De Réveillon? Eu vendi e comprava apartamento. Olha... Venderia, né? Ah, vendi e comprava apartamento. Mas olha só, também... Olha o simbolismo disso, né? Não é qualquer um que pode dizer que tem um relógio em casa dado por Cristiano Ronaldo. Então, sei. É, eu confesso que eu também ficaria nessa dúvida, meu amigo. Eu também ficaria.